E aí pessoal, Rovesta aqui, bem-vindos ao vídeo. Então o objetivo desse vídeo é ajudar você a se planejar, pra você ter uma noção de quantas pedras você vai conseguir juntar, pra você poder tacar no banner da Klee, ou pra você tacar no início do banner do Kazoo. Então o que eu fiz nesse vídeo? Eu calculei quantas gemas a gente vai conseguir ganhar até lá, ok? Então eu calculei toda essa coloração azul clara que é free to player, tá? Então por exemplo, a gente vai ganhar, já falando no final, né? Quantas invocações a gente vai ter? Então a gente vai ter no total 44 invocações, 43,75, 44 invocações free to players, tá? Só jogando o joguinho que a gente vai ganhar até o final do banner da Klee. Então se você quiser saber quanto você vai ter, você coloca, vê a quantidade de invocações que você já tem e soma 44. Uma coisa que eu quero deixar claro com as minhas contas aqui, tá? Eu tenho algumas coisas que tem como a gente saber exatamente quanto a gente vai ganhar. Por exemplo, missão diária é sempre a mesma coisa, né? O abismo. O abismo eu considerei você fazendo dois pisos do abismo, tá? Eu não considerei a pessoa fazendo o abismo todo, porque tem gente que não consegue. Então pra abordar todo mundo, eu considerei fazendo só o piso 9 e 10. Se você consegue fazer o 11 e o 10, 11 e o 12 zerado, full, você pode adicionar aqui mais 600 gemas, tá? O que no final vai dar o quê? Três rolagens a mais. Esse é o recomendo que a gente ganha por zerar o abismo, tá? Então, tipo assim, cada piso limpado 100% é 150 gemas, né? Então, assim, você vai ganhar 600 a mais se você limpar os 11 e o 12, que são três tiros. No final das contas. Bom, então tá aqui. Mais uma vez, quero falar pra vocês. Eu fui bem cauteloso com as minhas contas, então eu sempre arredondei pra baixo. Tem algumas coisas que tem como a gente saber, tem coisas que são meio complicadas. Por exemplo, os eventos do ponto C a gente não sabe exatamente as datas e tal, então dá pra saber exatamente quantas gemas a gente vai ganhar nos eventos. Outra coisa que é meio complicado de saber é as quests, tá? Provavelmente vai ser mais do que 180 gemas, só que eu fui, como eu falei pra vocês, cauteloso nas minhas contas. Arredondei tudo pra baixo. O evento de login normalmente tem, então deve ter que a gente vai ganhar 300 gemas. E uma coisa que não dá pra saber mesmo é as gemas que a gente vai ganhar por baú e por achievements, né? Assim, vai saber quantas baú vai ter naquele mapa. Se vai ser bom, se vai ser ruim, tá? Então eu botei aqui 400. Mais uma vez, eu arredondei tudo pra baixo, tá? Pode ser que seja um pouco mais. Então no total aqui deu esse total de gemas, mais as gemas que a gente ganha do passe, free, mais as gemas que a gente pode comprar na loja, né? Então daí vai dar um total de 44 rolagens free to play, tá? Se você compra a bênção, é só você olhar a parte amarela. Então aqui tem as gemas da bênção e aqui o total. Então seria 59 rolagens. E se você compra a bênção e o passe, você vai ter 67 rolagens, tá? Até o finalzinho do banner da Klee e o início do banner do Kazuhra. Então tá aí o vídeo, gente, direto pra vocês. A informação eu espero que seja útil pra vocês se planejarem a fazer as rolagens, tá? Lembrando, pra quem tá começando no jogo há pouco tempo, como é que funciona a rolagem no Genshin, tá? Quando você faz a rolagem, faz o desejo no banner de personagens, que é esse banner aqui, que eu recomendo, tá? Quem tá começando. Rola nesse banner aqui porque você consegue ter uma chance, você controla mais o resultado do Gat. Porque o Gat é aleatório, mas tem como você diminuir a aleatoriedade rolando nesse banner, tá? Então, por exemplo, o banner tem um personagem que tá no hate up, que tá aqui na frente, o personagem 5 estrelas, que chama mais atenção, que é a Eula. Esse personagem vai ter 50% de chance de sair. Se não sair ele, na próxima vez que sair um item 5 estrelas, vai ser 100% de chance de sair aquele personagem, tá? Então, lembrando que o pitch do jogo, o que é o pitch? É o... Se você for muito azarado, você vai ter um personagem 5 estrelas garantido na rolagem 90, né? Então, se a gente olhar aqui nas rolagens que a gente tem, a gente tem metade do garantido, né? No 44 aqui. E se você usar benção mais fácil, você tem quase o garantido, né? Nos 67 rolagens, tá? Então, assim, lembrando mais uma vez, dá uma olhada no histórico de vocês, vê onde vocês pararam. Ah, como é que eu olho no histórico? Ó, vou mostrar aqui pra vocês o meu, tá? Então, ó. Primeira página, não tem 5 estrelas. Segunda página, não tem. Terceira, não tem. Quarta, não tem. Quinta, não tem também, né? Sexta página, também não tem. Sétima página, também não tem. Oitava página, tem o meu zongli, né? Então, no total, eu fiz quantas rolagens até agora, né? Então, cada página tem 6 itens. Então, é 6 vezes 7, tá? Daí, 6 vezes 7, mais 4. Então, 6 vezes 7, mais 4. 42, mais 4, 46. Quer dizer que eu já fiz 46 rolagens. O pitch, lembrando pra vocês, é 90. Então, daqui a 44 rolagens, eu vou ter garantido um item 5 estrelas. Esse item pode ser ou não do banner. Como o meu último 5 estrelas foi o do banner, que foi o zongli, era um personagem que tava no banner. Então, é o famoso 50-50, tá, gente? É o que vocês ouvirem falar de 50-50, é isso. Então, o próximo personagem 5 estrelas que vai vir na minha conta é 50-50, tá? Pode ser que venha do banner, pode ser que não venha do banner. Por exemplo, se eu rolar aqui e gastar minhas pedrinhas, né? Se eu gastar 44 pedras aqui, do meu destino interlaçado, pode ser que eu ganhe a Eula com 50% de chance. Ou pode ser que venha qualquer algum outro item 5 estrelas. Personagem 5 estrelas, porque nesse banner aqui só vem personagens. Se você quiser saber quais personagens podem vir, estão todos aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. A Eula tá com uma setinha, né? Porque ela tem 50% de chance. Mas pode vir também Mona, Diluc, Kiking, Kiki e Jin, ok? Então é assim que funciona o gacha. Espero que você tenha ajudado vocês aí a planejarem as rolagens de vocês. Valeu, falou, o Robester saindo. E se vocês quiserem que eu faça um desses, só que pro Kazurra, pro final do banner do Kazurra, só pedir que eu faça, tá, gente? Vou ver qual vai ser o resultado desse vídeo, se o pessoal vai se interessar ou não. Aí eu faço, ok? Valeu, falou, pessoal.